O BITS iniciou um caminho há muitos anos, mas em particular em matéria de educação, há cerca de três anos com o contrato interno administrativo. Este crédito de lei veio, por fundo, firmar o trabalho que nós estávamos a fazer nas escolas de óbitos, com a constituição de equipas educativas, com a constituição da flexibilidade curricular, com a constituição da autonomia. Mas é motivo, sim, de orgulho pelo caminho que temos vindo a fazer e que, de alguma maneira, o Governo da Nação veio, diria, usar termos, inclusive, que foram iniciados aqui com as equipas educativas. E termino com um anseio de que este ano ativo possa correr tão bem ou melhor do que os outros anos coletivos antecedentes. E pedindo, por outro lado, aos pais que tenham duas coisas. A primeira, alguma condescendência perante aquilo que possa correr menos bem, que possa reportar da mesma maneira aos órgãos próprios, seja à direção da escola, seja à chefia de visão, seja a mim próprio, para podermos corrigir. E um segundo pedido aos encarregados de educação, que nunca se esqueçam que a escola é apenas um espaço de aprendizagem, mas que este espaço é um espaço contínuo e que está para além dos muros desta escola, mas que muito do sucesso que podemos ter e que os nossos filhos podem ter, depende dos pais, com acompanhamento sistemático e diário em casa. E aí Obrigado.